E aí Olá Mizuno, no que tal hein bicho Caraca bicho Olá Mizuno, aqui o bagulho é louco hein bicho Caraca bicho Caraca bicho Caraca bicho Caraca bicho Caraca bicho E aí ganhou os caras com aquela bosta lá de mim Beto bicho Caraca bicho E aí Tá difícil começar aqui o bairar viu bicho Caraca bicho Caraca bicho Caraca bicho O que é isso bicho? Meu Deus do céu Boa Boa Voz Vem 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 Oh, cara. Oh, viva. Olha lá, meus ura, Klaus, com a T. Oh, Splashka. Splash. Oh, oh, tá bom. Eu estou tentando Continua pressando a luta Estamos em frente UAV em frente UAV em frente UAV em frente Ah, morreu Eu tenho um Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá ,, ,, , ,, . morri bicho olá mizuno o bagulho é louco bicho que nunca é tal cara é loucura matei o cara no oi matei bicho beleza bicho caraca fica até sem folha aqui cara é isso aí mizuno porra é isso aí pessoal obrigado por ter assistido mais uma dose do comando junto com o mizuno valeu